A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu sou o Max, e meu intuito aqui hoje é guiar vocês por esse novo estudo, a segunda vinda de Cristo. Fica por aí que nós vamos mostrar o porquê nós entendemos que a igreja passará pela grande tribulação. Se você é novo aqui, deixa eu te pedir um favor. Clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal para abençoar a nossa vida. E se no final desse estudo, se você gostar desse vídeo, pega esse vídeo, pega esse link, manda para a sua galera, manda para a sua comunidade, vamos compartilhar com outras pessoas e abençoar outras vidas. Amém? Deus abençoe. Bora para o estudo. Bora começar esse estudo? A segunda vinda. Entendo por que a igreja estará na grande tribulação. Primeiramente, eu gostaria de dizer que nós respeitamos a linha teológica dos irmãos. Eu, durante muito tempo, também acreditei no pré-tribulacionismo. Eu criei muito tempo que a igreja não passaria pela grande tribulação. Eu aprendi isso, eu cresci com isso, né? Então eu respeito os irmãos que assim entendem. E eu já quero começar mostrando aqui em cima, do lado direito, aqui em cima. Uma pesquisa feita pela Pio Forum, Instituto de Pesquisa de Religião e Vida Pública. Entrevistou 2.200 líderes evangélicos de 190 diferentes países. Descobriu que 32% não acredita que haverá um arrebatamento secreto da igreja no fim dos tempos. Então assim, só 32% não acredita no arrebatamento secreto. Ou seja, 68% acredita no arrebatamento secreto da igreja. Então eu respeito o ponto de visão dos irmãos, tá? Quero dizer que esse estudo não é um estudo para atacar, tá bom? É um estudo para esclarecer por que reformadores, patrística e tantos homens da Bíblia acreditavam assim. Os apóstolos criam assim. E por que essa visão do pré-tribulacionismo é uma visão tão nova? Deixa eu deixar bem claro aqui. O que é dispensacionalismo? O que é pré-tribulacionismo, por exemplo? Pré-tribulacionismo é a pessoa ou a corrente teológica que acredita que a igreja não passará pela grande tribulação. É pré-tribulação. Então ela será arrebatada antes da tribulação. E eu tenho uma visão pós-tribulacionista agora. Depois de tanto estudar as escrituras e as profecias e o apocalipse, não tem espaço para um pré-tribulacionismo. Nós cremos que a igreja sim estará aqui. A igreja anunciará a volta de Cristo na grande tribulação. A igreja serão as duas testemunhas, judeus e gentios, as duas casas de Israel, tocando trombetas, anunciando a vinda do Senhor, selando o povo santo. Os anjos que selam o povo santo. Nós estaremos aqui selando o povo santo, selando aqueles que se converterem e se arrependerem na expiação de seus pecados, para que a volta de Cristo venha efetivamente. Então vamos começar isso tudo aqui. Como pensamos os reformadores? Lá em cima. Os grandes reformadores como Lutero, Calvino, Zwinglio, os irmãos Moraves, os John Wesley, nenhum deles acreditava no arrebatamento secreto da igreja. Muito pelo contrário, todos falavam de apenas uma única volta e clara de Jesus, que acontecerá em apenas um estágio. Aí nós vamos lendo aqui, nós vamos recorrer, porque assim, não existe em duas fases. Cristo vem na primeira fase, vem na segunda fase. Aliás, a palavra fase nem existe na Bíblia. Eu estou até citando aqui. Em nenhum momento a Bíblia, em nenhum texto grego ou do Antigo Testamento, mostra a vinda do Senhor Jesus Cristo em duas fases. Essa palavra fase nem existe na Bíblia Sagrada. Essa é uma criação teológica, estou colocando aqui, essa é uma criação teológica extremamente tardia do século XVIII, enquanto o pós-trebulacionismo é uma crença bem sedimentada pelo menos nos quatro primeiros séculos da igreja e depois na Idade Média. Então o que eu quero dizer aqui é que essa questão do pré-tribulacionismo, acreditar que a igreja não passa pela Grande Tribulação, ela é totalmente nova, irmãos. Ela vem praticamente de 200 anos para cá. E isso que eu quero mostrar para vocês. somente no século XVIII, aqui embaixo, é que essa visão do fim se tornou popular através da Bíblia anotada de Schofield. Então assim, eu deixei aqui um pouco da biografia de Schofield para você dar uma lida, quando ele nasceu, ele é americano, estadunidense, de Michigan, ele faleceu em Nova York e tal. O que aconteceu? Com o lançamento dessa Bíblia de Schofield, está até aqui embaixo, eu fiz um, não sei se você está vendo a Bíblia aqui embaixo, Bíblia de referência Schofield é uma Bíblia de estudo amplamente divulgada, editada e anotada pelo estudante americano de Bíblia, Cyrus I. Schofield, que popularizou o dispensacionalismo no século XX. Então assim, de 1800 para cá, essa Bíblia praticamente revolucionou. Não se sabe ao certo como isso se propagou tão rápido. Acredita-se que foi uma das primeiras Bíblias anotadas, com interpretação e anotações. Então veio daí, na verdade, os estudos de anotações de Bíblia, e aí isso popularizou de uma forma mais rápida. Então acredita-se que foi nesse tipo de formato. Então deixa eu até puxar aqui meu rosto para cá, para falar um pouquinho. Vamos falar do pré-tribulacionismo. Então queria deixar claro que essa corrente teológica do pré-tribulacionismo nasceu no século XVIII, depois da Bíblia anotada de Schofield. Esse pré-tribulacionismo é uma coisa totalmente nova, do século XVIII para cá. Os pais da igreja não pensavam assim, Agostinho não pensava assim, a Idade Média os reformadores não pensavam assim. Então o que eu quero dizer é que de 200 anos para cá isso se popularizou. Então se alguém falar para você que isso vem desde a época dos apóstolos para cá, isso não é verdade, tá bom? Então vamos pontuar aqui. Por que o pré-tribulacionismo insiste no arrebatamento secreto? Alguns pastores dizem que Deus precisa tirar o seu povo da terra antes que venha a grande tribulação, pois a história sagrada afirma que em todos os tempos de juízos divinos sobre as civilizações, Deus sempre livrou os seus fiéis, livrou Noé do dilúvio, livrou Ló da destruição de Sodoma, livrou Israel das dez pragas que atribulavam o Egito e prometeu livrar a sua igreja naquela hora da tentação que é de vir sobre a terra. Olha só, eles se baseiam também muito forte nesse versículo, irmãos. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que é de vir sobre todo o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Só que olha só o que eu pontuo aqui, guardar não é retirar, é proteger. Esse estudo, irmão, eu tirei de uma base do Dr. Rodrigo Silva, aquele arqueólogo cristão que nós todos já conhecemos. Então eu não estou viajando aqui na maionese. Também tem um estudo profundo do Dr. Augusto Nicodemos, que é um grande teólogo hoje. Então, assim, eu coloquei aqui para vocês, guardar não é retirar, é proteger. Guardar é proteger, não significa retirar de nenhum lugar, de um lugar para o outro. Em nenhum desses textos que citei acima, Deus arrebatou o seu povo para não sofrer juízo. Muito pelo contrário, ele protegeu o seu povo. Então deixa eu... Deixa eu baixar. Ups! Nossa, eu já passei tudo. Não queria nem mostrar para vocês. Mas olha que bacana que ficou esse projeto gráfico. Olha só o arrebatamento aqui. Muito legal, né? O cara subindo em velocidade aqui. Vamos lá. Olha só que bacana. Continuando aqui. A oração sacerdotal de Jesus. Olha o que Jesus fala na sua oração sacerdotal. Jesus mesmo orou ao Pai. Não peço que os tirem do mundo, mas que os livrem do mal. João 17, 15. Essa oração de Jesus aponta para o contexto imediato e profético. Apontava também para a grande tribulação. Então eu estou falando, Jesus fez essa oração naquele momento, mas a gente percebe que também tem uma conotação futura. As profecias de Jesus e as orações de Jesus, ela prediz muita coisa, né? Do tempo imediato e também como tempo profético. Então eu coloquei aqui que a oração de Jesus também apontava para a grande tribulação. Veja que Noé estava protegido dentro da arca, mas permaneceu em meio ao dilúvio. Ló foi tirado pelos anjos, porém correndo em meio ao fogo que caía. Ele não foi arrebatado secretamente. Os hebreus foram poupados das pragas do Egito, mas continuavam na terra. Então não vemos na Bíblia Sagrada a volta de Jesus em dois estágios, um secreto e outro invisível, por esse fator de Deus guardar o seu povo. Você imagina Ló fugindo? Os anjos foram buscar Ló. Ló, vamos embora. Ló ficou enrolando. Ló, vamos embora. Vamos na chinela, meu irmão. Vamos embora que o fogo está caindo. E como é que foi? Foi uma correria, as bolas de fogo caindo, né? Sobre Sodoma e Gomorra. E não foi assim? E Noé também não entrou na arca? E Noé também não passou pelo dilúvio? Passou dentro da arca. E se Noé saísse, ele morria. Então, assim, a nossa arca é Jesus Cristo, né? O que vai nos proteger é o selo de Deus, que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que vai estar na nossa mente e no nosso coração. Se a gente sair disso, meu irmão, com certeza nós vamos sofrer as grandes aflições naquele dia. Então, assim, nós cremos que, assim como Deus, naquela época, poupou o seu povo, mas não arrebatou o seu povo, da mesma forma será na Grande Tribulação, tá? Em 1 Tessalonicense 4, 17, Paulo fala que seremos arrebatados para nos encontrarmos com o Senhor nas nuvens, nos céus. Mas a palavra arrebatado não tem nenhuma conotação de ato secreto, nem em português, nem em grego, que foi a língua da época. Porque, olha só, arrebatado, ela é uma palavra que lá no Strong, ela é traduzida lá do grego como harpazo, que é um derivado de pegar, levar com força, arrebatar, agarrar, reivindicar, etc. Então, assim, portanto, a palavra não tem na sua etimologia nenhuma conotação de algo secreto. Etimologia é o estudo da origem de uma palavra. No estudo da origem da palavra, não tem nada que fale como secreto. Então, assim, da onde foi tirado esse arrebatamento secreto? Foi de alguma, obviamente, de alguma inspiração humana, da Bíblia anotada de Descôfio, de lá do século XVIII para cá. Tá bom? Veja que em Mateus 12, 29, olha que legal, a palavra arrebatar tem o sinônimo como roubar. Então, essa palavra harpazo, de arrebatar, lá em Mateus 12, 29, ela tem o sinônimo dela como roubar. E olha o que Jesus fala, como pode alguém entrar na casa do valente, deixa eu puxar aqui, como pode alguém entrar na casa do valente, na casa do valente, e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então saquear a casa. Mateus 12, 29. Olha só, se fosse algo secreto, o valente nem perceberia, não precisaria amarrar o valente, né? Olha só, Jesus está dizendo que vai amarrar o príncipe desse mundo, fazendo uma conexão com o Apocalipse, onde Satanás será amarrado e preso por mil anos, e Jesus tomando posse do seu reino por direito, o reino de Deus sobre a terra, agora céus e terra unidos, em um único reino que não passará. Olha Cristo falando, parece que ele já estava predizendo, né, em Apocalipse, que Satanás seria amarrado. Por isso que ele fala assim, como pode alguém entrar na casa do valente, e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Por isso que Apocalipse fala que vai amarrar. O Satanás vai ser amarrado e preso lá por mil anos. Não é assim? Cristo vai reinar. Cristo vai vir tomar posse daquilo que é seu, vai tomar o seu direito, tá? Por que a igreja passará pela grande tribulação? Eu coloquei aqui pelo menos uns quatro pontos. Passar por tribulações sempre foi uma experiência normal dos cristãos no período bíblico. Paulo Barnabé disse que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. Por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não é sendo arrebatado e ficar descansando nas nuvens, né, irmão? Como o pré-tribulações nos falam em Romanos 5, 3, 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança é experiência, experiência é esperança. Em Apocalipse 1, 9, olha lá. Eu, João, irmãos, vossos companheiros na tribulação, no reino e na perseverança. Olha o que ele está falando. Eu sou irmão de vocês, companheiros na tribulação. Pensa um povo que era atribulado, os cristãos do primeiro século. João foi tentar a morte de João durante vários tempos, várias formas, não conseguiram. Coloca ele lá na ilha de Empátimos, enfia ele lá na ilha de Empátimos e guarda esse homem lá. Então, assim, que tribulação que o povo não passava, né? Por que nós não passaríamos por tribulação? Não faz muito sentido, né? Ló correndo para tudo quanto é lado, bola de fogo caindo do céu. Ló não foi atingido, né? Deus guardou Ló. Ló é a mesma coisa. 100 anos construindo uma arca. Depois entra lá dentro e pancada, chuva que... Você acha, irmão, que não trovejou? Você acha que não foi toró para matar toda a raça na face da terra? O negócio foi feio, irmão. O negócio foi feio. Então, vamos lá. 1 Tessalonicenses 3, 3. A fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmo sabeis que estamos designados para isso. Então, assim, não fique inquieto com tribulação. Fomos designados para isso. A igreja sempre passou por experiências de tribulações. Nas provações, Deus exortou, corrigiu o seu povo. Vemos no cativeiro babilônico, vemos no cativeiro assírio, vemos com os imperadores romanos, com os muçulmanos e vários outros povos também. Vamos lá. Olha que bacana aí, ó. Grande tribulação. Casinha subindo aqui, ó. Então, eu coloquei aqui, olha. Olha, isso é legal, irmãos. Eu coloquei aqui para vocês, no quarto slide, o mapa mundial de perseguições do Portas Abertas, tá? Eu gostaria que os irmãos... Vou até aproveitar para fazer um gancho aqui agora. Irmãos, ajudem missionários no campo. Ajudem projetos sociais. Ajudem organizações como Portas Abertas, irmãos. Tenham o coração aberto. Pagou suas contas, resolveu seus problemas. Irmãos, investe no reino de Deus. Porque esse povo do Ministério Portas Abertas faz milagres em campos. Eu recebo todo mês a revista deles e é fenomenal. Os irmãos deveriam assinar, é gratuito. Você vai receber, por mais que você não ajude em nada, você recebe sua revista na sua casa e acompanha de perto o sofrimento dos cristãos no mundo inteiro. Então, o Ministério Portas Abertas, presta atenção, irmãos. Estima que hoje mais de 260 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Maior tribulação que essa não existe. E eu já vou saltar para lá para mostrar exatamente isso para vocês. Olha aqui. Esse é o mapa de perseguição mundial. Então, aqui ele vai do mais escuro, que é o mais quente, a maior perseguição e a menor perseguição. O ranking é dos 50 maiores países, mas tem muito mais. São mais de 190 países. E aqui não coube, porque a letra ficou até pequena. Mas dá uma olhada aqui. Coreia do Norte, Afeganistão, qual a religião que predomina lá? Que subjulga o povo? Islã. Somália, islamismo. Líbia, islamismo. Paquistão, islamismo. Pode olhar. Hoje, o islam já está para ser a maior, se eu não me engano, em 2030, ela vai ser a maior religião da face da Terra. Quem você acha que vai marchar contra o povo santo? Quem você acha que vai se levantar com boca arrogante, como está lá no chifre de Daniel, como está lá em Apocalipse, que vai levantar a boca contra Deus? Que religião que você acha que vai vir contra Cristo? Que religião que sempre perseguiu os cristãos? Não é? Que religião que você acha que vai ser anticristã? Ó, anticristo. Pegou? Então, assim, fica bem claro. Hinduísmo, islamismo, islamismo, islamismo disparadamente, tá, irmãos? Então, eu vou deixar esse mapa aí para vocês estudarem. Ele está em espanhol, mas no meu site, se eu não me engano, tem em português também. Tá, jóia? Vamos voltar aqui, para a gente já ir finalizando esse estudo. Aqui, então, eu coloquei, ó, Terceiro ponto, tribulação dos fins dos tempos. Eu acredito que a igreja passará pela grande tribulação, porque alguns versículos bíblicos afirmam isso. Eu vou deixar os versículos para os irmãos estudar. Essa era a crença normal das pessoas que pertenciam ao período dos pais da igreja na Patrística. E a vinda de Cristo será como nos tempos de Noé. Isso daqui é importante a gente atentar, tá bom? Porque esse versículo já abriu preceito para a doutrina do pré-tribulacionismo, né? Então, olha só. Então, dois estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Então, aqui, como um é tomado e o outro é deixado, ele entendeu que um é pego de rapto, né? Escondido e o outro é deixado. Não é isso que Cristo está falando aqui. E nós vamos deixar isso bem claro agora para os irmãos. Vamos lá. Esse versículo não afirma arrebatamento secreto por dois motivos. Essa passagem de Mateus 24, de 40 a 41. Essa passagem vem depois dos versos de 30 e 31. Sabe o que está falando no verso de 30 e 31, irmão? Fala da visibilidade mundial, que Cristo fala que todo o olho verá. Assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra no ocidente. Não é velocidade. É como ele reluz. Olha só. A noite está em escuridão, em trevas. A noite é o símbolo das trevas. E assim como o relâmpago se mostra do oriente ao ocidente, assim será a vinda do filho do homem. Todo o olho verá. Está lá no versículo 30 e 31. Aí eles pegam o versículo 40 e 41 isolado, faz um comentário, e aí entende que um será tomado, outro será deixado. Então eu raptei um e o outro acabou ficando. Isso dá preceito para o pré-tribulacionismo. Então aqui, o versículo 30 e 31, fala da visibilidade mundial da volta de Cristo. Portanto, é depois da vinda gloriosa que esses textos têm lugar. Em segundo lugar, a comparação que Jesus fez imediatamente antes é com o dilúvio. Cristo não fala? Vamos lá. Ele fala assim, Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do filho do homem. Como nos dias de Noé. Olha a comparação que Cristo faz. Nos dias de Noé, os homens não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Veja que os que foram levados pelo dilúvio são os que perderam. Os que se perderam. Os que morreram. Os que foram levados pelo dilúvio. Então Jesus conclui dizendo, Do mesmo modo, na minha vinda, um será tomado e o outro será deixado. Ou seja, um será levado, como os antigos levados pelo dilúvio, e o outro será poupado, como o poupado foi a família de Noé. A análise textual nos diz, aqui embaixo, a análise textual nos diz que os que são deixados são os que se salvam. E os que são levados são os que se perdem. Estude com calma na sua casa. Olha o que Cristo falou. Será como nos dias de Noé. Veio o dilúvio e eles se perderam. Foram todos levados. Então quem ficou? Ficou a família de Noé. Então quem vai ficar sobre a face da terra, irmãos? O povo santo. Quem será levado, irmãos? Aqueles que se levantarem contra Deus. Aqueles que não tiverem a marca do Senhor na testa. Que não forem selados pelo povo santo. Então assim, abre muito preceito nesses versículos isolados exatamente para se criar falsas doutrinas. Tá bom? Um entendimento... Aliás, deixa eu abrir outro parênteses aqui. Falo com amor. As pessoas que interpretaram... Eu não estou falando que Scottfield é um anticristo. Eu não estou falando nada disso, irmãos. Eu não estou falando que os pastores que pregam isso são pessoas do mal. Eu não estou falando nada nisso. E eu vou concluir meu ponto de vista aqui agora. Se você me der mais dois minutos. O que detém a vinda do Senhor? Eu peguei aqui um pouquinho... Dei uma puxada aqui. O que detém a vinda de Cristo? A manifestação do anticristo. A grande apostasia. A grande tribulação daqueles dias como Paulo fala em Tessalonicense. E Jesus e Mateus 24. Sem isso, é impossível a volta do Senhor. Irmãos, se um anticristo não se manifestar, se não tiver uma grande apostasia rolando sobre a face da terra e a grande tribulação não começar, não tem porquê a vinda do Senhor acontecer. Tá bom? Então, assim, o Senhor zela pela sua palavra. A data e hora ninguém sabe. Porém, não é porque não sabemos o dia e a hora é que não saberemos distinguir os tempos. Ora, se Jesus mesmo nos mostra os tempos é porque devemos nos atentar para o seu moede. O que é o moede de Deus? Os tempos determinados do Senhor. Entendeu? Não sabemos o dia que Ele vem, mas sabemos o tempo ao qual Ele não vem. E com isso já é o suficiente para qualquer vento de doutrina não nos levar o entendimento e nos encher de preocupações. Por que eu fiz esse adendo aqui? Deixa eu deixar claro. Essa semana bombou de pessoas fazendo live, irmãos, especulando que Gerard Kirchner, que o Trump, estava tocando trombeta, porque o nome de Trump é trombeta por causa da vacina. Irmãos, é o seguinte, Cristo não virá antes que a grande apostasia aconteça, antes que o filho da perdição se manifeste. Nós não temos a manifestação do anticristo, nós não temos uma grande apostasia. Eu acredito que o abandono da fé virá por uma religião ecumênica, por exemplo, o ecumenismo mundial, uma obrigatoriedade do ecumenismo mundial, ou por uma outra forma, mas uma grande apostasia, um desacreditar na palavra do Senhor, e a grande tribulação. Então, assim, as pessoas estão vivendo num conforto maravilhoso. A Bíblia fala que os céus serão abalados, que os corpos celestes serão abalados. Eu não vi cair nada sobre a terra até um determinado momento. Tem muita coisa acontecendo, mas eu acredito que são os princípios das dores. E com muita frequência aconteceu esse ano. Então, são as contrações da mulher grávida. Como Cristo fala, a terra está em contração, e cada vez mais rápido, mais rápido e atenuado. Tá bom? Então, assim, irmãos, o Apocalipse é feito para exortar, para consolar. Na verdade, é um livro de consolo e esperança. Quando os irmãos começam a ficar desesperados, é um grande problema. Eu vi do pastor Filipe um testemunho de uma pessoa que se matou. Eu não sei se foi nessa madrugada ou por essas madrugadas, porque é uma pessoa que já estava desviada da igreja, já estava com uma depressão muito grande, parece que estava buscando o Senhor na madrugada, e com essa questão aí desse pacto mundial, esse acordo mundial aí que o Trump fez entre árabes e judeus. E a pessoa, eu acho que foi o limite para essa pessoa. Então, assim, é triste a gente ver os canais criando uma cortina de fumaça, sabe? E há tantos encontros de informação na internet. A minha missão aqui hoje é dizer para você assim, calma, tá? Calma. A Bíblia traz todas as respostas. O Apocalipse nos consola. Nesse momento, eu estou consolado. Eu não vejo uma grande apostasia. Eu vejo a igreja fortalecida sobre a face da terra. Eu não vi o anticristo se manifestar, se levantar contra tudo aquilo que é Deus. Não. Tem muitos levantes. Esse é mais um dos acordos de paz. Todo acordo de paz feito em Jerusalém, com Israel, judeus e árabes, a gente tem que prestar atenção. Sim. Não estou dizendo que você não deva prestar atenção, mas não. Vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Não é esse o momento. Entendeu? Não é esse o momento. O anticristo não está manifesto para fazer esse acordo de paz. Então, não acredito nisso, dessa forma. Ok? Eu coloquei aqui, sei. Bom, enfim. Deixa eu fazer a conclusão aqui já do estudo, que é essa parte aqui. Conclusão. Independente de sua interpretação ou sua teologia, uma coisa podemos afirmar com certeza. Jesus nos ama e nos prometeu voltar e nos levar para junto dele. Para onde ele esteja, nós estejamos também. E quero concluir com essa frase de Santo Agostinho que é maravilhosa. Nas coisas essenciais, a unidade. Nas coisas não essenciais, a liberdade. E em todas as coisas, a caridade e o amor, especialmente por aqueles que pensam diferente de você. Então, irmãos, respeito com aqueles que pensam diferente de você. Se o pastor é pré-tribulacionista, amém. Nós chegamos aqui através da unção deles que nos trouxeram até aqui. devemos respeitar aquelas pessoas que em Deus te constituiu pastores, né? E líderes até o momento. Se Deus está nos dando essa revelação, é para com amor, zelo, carinho, a gente possa passar para a nossa geração para abençoar os nossos filhos e seguir adiante com essa revelação do Senhor. Amém? Deus abençoe você. Espero que esse estudo tenha te abençoado. Se esse estudo te abençoou, curte aqui embaixo, comenta e compartilha ele nos seus grupos aí, familiares, nos seus grupos de igreja. Amém? Deus abençoe e até o próximo Papo com Deus.